O dia mal começou e as equipes dos bombeiros em Aroanã já se preparam para mais um dia de atividade física, uma rotina que faz parte da profissão. Já aqui na temporada Araguaia, os bombeiros têm uma rotina extenuante, acordam cedo, tomam um café da manhã reforçado e vêm para a praia porque a gente tem que manter esse condicionamento que é de suma importância para a atividade bombeiro militar. Tudo começa com o alongamento contemplando nascer do sol as margens do rio Araguaia. E claro que fui convidado a participar das atividades físicas junto com a equipe dos bombeiros e pude sentir na pele, nas pernas, que treinar nessas condições exige muito do corpo. Correr na areia por vários quilômetros cantando não é para qualquer um. Depois da corrida pesada, eles ainda precisam seguir com outros exercícios, como apoio. Polichinelo e abdominais, tudo feito até o limite para preparar os homens e mulheres dos bombeiros para qualquer tipo de situação que eles possam encontrar no dia a dia nas praias. O corpo de bombeiros trabalha com a premissa de que o salva-vidas, ele tem que ter o preparo psicológico, técnico e físico. Aqui nesse momento nós estamos trabalhando o lado físico, porque o bombeiro ele tem que ter o condicionamento necessário para alcançar a vítima e o condicionamento suficiente para poder voltar à margem. O técnico, ele tem que saber o que fazer e o psicológico, ele tem que manter a calma enquanto executa. Depois da educação física, é hora de monitorar as áreas de banho. E isso precisa acontecer antes que os turistas acordem. As praias do Rio Araguaia mudam todo dia e uma área de banho que era segura ontem, hoje já não pode ser. Esse trabalho é feito de forma minuciosa, não somente para demarcar uma nova área de banho, mas também para verificar se há nas águas próximas aos banhistas algum objeto cortante, como por exemplo, cacos de garrafas. Bom, agora a gente vai mostrar uma simulação do socorro de uma vítima de afogamento. Um trabalho que é também importante, essa simulação faz parte desse treinamento, né, capitão? Perfeitamente. Depois da educação física, nós realizamos esses treinamentos para poder já quebrar o gelo em caso de houver alguém na iminência de afogamento, a gente já ter feito a primeira do dia e estar preparado então para realizar o socorro. Então aqui nós iremos fazer duas atividades, na verdade três atividades. A primeira atividade com a motonáutica, que é o nosso popular jet ski, a técnica utilizando dois socorristas e resgatando a vítima que está em iminência de afogamento, no caso a vítima vai ser o Fred. Posteriormente, nós faremos uma abordagem no nado, considerando a hipótese de a embarcação não estar próxima naquele momento, então o guarda-vida tem que fazer a intervenção no nado, corpo a corpo. A vítima... Soi, Joe. Como vítima, fui deixado no meio do rio, mas com toda a segurança possível para evitar qualquer tipo de acidente. Isso para mostrar uma situação perto da realidade que os bombeiros passam todo o rio. todos os dias. O socorro é rápido e eficiente. Com segurança até a margem onde ele vai receber os atendimentos. E mesmo com toda a segurança dos bombeiros, posso confessar que dá um pouco de medo quando nos deparamos com tanta água no meio do rio. A próxima simulação foi o resgate com o bote dos bombeiros. Mas dessa vez, a vítima foi um bombeiro militar. Da mesma forma, as equipes chegaram rapidamente até a vítima e o socorro é feito o quanto antes. Os bombeiros também treinam diariamente o resgate de embarcações, uma das ocorrências mais comuns no rio Araguaia. A última atividade da manhã das equipes dos bombeiros é a travessia do rio Araguaia de ponta a ponta. Com a água gelada e antes das sete da manhã, as equipes precisam chegar do outro lado o mais rápido possível. O tempo aqui é cronometrado e fundamental na hora do resgate de uma vítima. Mesmo fazendo parte do treinamento e das atividades diárias dos bombeiros, tudo aqui é calculado e planejado com total segurança. Os bombeiros e eu somos acompanhados por várias embarcações e motonáuticas bem de perto. No caso de qualquer imprevisto, as equipes estão prontas para um resgate rápido, evitando assim qualquer problema. Mesmo sabendo nadar, confesso que no início bate um certo desespero, o que é normal para quem não tem o treinamento que os bombeiros têm. Mas logo as equipes me ajudam e me acalmam, para que eu possa seguir a travessia. Do alto, o nosso drone acompanha tudo e é possível ver a dificuldade que é, nadar em um rio como a Araguaia, com águas pesadas e cheio de bancos de areia. Depois de muitas braçadas e muita água, chego junto com os bombeiros no porto. Uma travessia difícil, mas que no final nos mostra a importância desse treinamento que os bombeiros fazem todos os dias aqui. Eu também aprendo com todo o esforço que fiz que, de fato, não se deve brincar com as águas do rio Araguaia. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Obrigado.